Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando lá de fora Meu pai tá vendo televisão lá E tá muito barulho Ó, eu acho que vou mostrar o Bronze pela primeira vez no meu canal Tá aqui, ó Aí Bronze, manda um oi pro pessoal Manda um oi pro pessoal Olha lá ele Sai Olha lá, manda um oi pro pessoal Então, esse tá sendo o segundo dia da Maratona Literária Que eu tô fazendo pela primeira vez em 2015 É... Tô... Decidi ler o livro do Modernidade Líquida, do Bauman Bauman E... Pô, eu tô tendo a resposta que eu esperava Né, o Bauman, pô Fala um monte de coisa que eu queria saber O mais interessante que ele... Que ele tenta fazer um... Uma explicação Ele tenta fazer uma explicação Melhorada Dos famosos livros do 1984 Do George Orwell E... E... E mesmo do... Da... Da interpretação do... É... Da interpretação do... Panóticos Como é que se fala, meu Deus? Eu acho que é painó É panó... 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 Panóptico Do... 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 Foucault Bom... É... Como era de esperar Eu não consegui ler o livro inteiro em um dia Consegui ler só 30 páginas É... E olha que... Hoje eu perdi... Hoje eu perdi o foco legal do meu projeto Eu... Eu... Eu saí pra caminhar com bronze Mas eu fiquei discutindo demais com o pessoal na internet É... Principalmente o pessoal libertariano Que eles gostam de se chamar libertário Eu... Eu... Postei lá um negócio pra zoar eles E eles... E comecei a trollar eles E eles não gostaram e me baniram do grupo Ah... Amei, né? Ah... É... Não, galera, é isso Depois a gente... Eu vou falando mais coisas Eu li um pouquinho do livro Pra falar tudo Mas... Por exemplo A coisa mais legal que eu li do livro É que ele fala... Ele fala claramente A... A visão Ele fala a passagem, por exemplo De... De... De que Ulisses Queria... Por exemplo Tirar a maldição de uns... De uns guerreiros Que viraram porcos E quando ele tira essa maldição Os porcos Os guerreiros Passam a reclamar com ele Porque eles queriam viver Continuar vendo a lama E... Bom... Quem já foi... Quem já foi pra uma... Quem já foi pra uma... Pra uma casa de internação De... Eu já fui... Conhecer... Casa de internação de drogados E viu gente que usou... Crack... Crack sabe disso Né... A... A... Eu conheci duas senhoras Mães Que preferiam Viver literalmente Na bosta No chão Na... Na... Na res Do... Do... Do calçado Do que viver uma vida Digna De mãe de família Preferiam Tá na droga, né A droga faz os efeitos Bom gente Valeu Até amanhã